Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, já vai deixar o like hoje, vei, hoje eu tô com as músicas preparadas aí, tá ligado, mano, minha mira não tá muito boa não hoje, hein, o General falou que a gente tem que ficar aqui aquecendo a mira, tá ligado, todo dia, vamos lá, vamos voltando agora, porque tipo assim, quando você fica usando isso aqui direto, sua mira fica boa, tá ligado, velho, porque você fica gastando arma aí, na hora, tá ligado, na hora os caras tomam, tipo assim, aqui essa arma eu já sei, o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar um stack, vou segurar o dedão, a mira desce, tá ligado, então aqui eu vou dar um stack, eu consigo acertar tranquilo, ontem, quem viu ontem até o final, viu que eu deitei 3 alvos em 2 segundos, mano, e aquela trouxa lá vai ter que cantar a música hoje, que eu mandei, tá ligado, se ela não souber, vai apagar, ela já sabe, ó, vamos ver aqui, tranquilo, tranquilinho, 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 a gente também tem que treinar a pistola, tá ligado, a pistolinha, eu senti que ela é um pouquinho pesada, tá ligado, ó, de boa, de boa, ó, essa daqui, ó, se eu ficar acertando aqui, ó, 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 a mira sobe e desce, agora eu tenho que dar o tequinho, ó, tequinho, pá, 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 é só na cara, tá ligado, se você for lá, ó, aqui é alvo, tá ligado, ó, 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 as miras, ó, que que é isso, mano, me dá, o general não tá vendo, véi, que isso, doidão, as miras bateu tudo do lado, ó, mas tem muito aqui no meio, porque tá com a mesma cor, tá ligado, ó, mas tem muito aqui no meio, deixa eu sair daqui do alvo, que eu não sei se eu posso tá aqui, né, vambora, mano, já deu uma aquecidinha aí na mira, já damos tirinho, tá ligado, que é o necessário que o general pede aí todo dia, já fiz o meu, e vamos lá pra frente lá, que acho que hoje vai ter instrução, vai ter alguma coisa aí que a gente vai ter que cantar música, Cás, se liga nisso aqui, Cás, que tem aqui na base, olha só, eu nem sei se eu posso ficar aqui em cima, se o general me vê, eu tô ferrado, tá ligado, mas que se dane, ó, dá pra, o instrutor fica aqui em cima, ó, ordenando, tá ligado, o que que o cara tem que fazer, tá ligado, ó, esses lugarzinhos aqui pra, tipo, simular invasão, alguma coisa, olha isso aqui, caralho, é muito doido, véi, namoro, tem muito detalhezinho aqui, tá ligado, e também tem um, meu Deus, eu tô ouvindo barulho de carro, que susto do caralho, véi, é, também tem um mini presídio lá, né, que eu não queria testar aquilo não, mas eu acho que eu vou ser preso ainda, uma hora ou outra, eu vou ser preso, vambora, vambora, meu Deus, deixa eu ver, não tem ninguém lá, tem ninguém lá, porra, se esses caras continuarem vindo aqui todo dia, eu vou dar raporretada, tá ligado, véi, caralho, doidão, só tá eu aqui até agora, gás, ninguém chegou, opa, beleza? Boa tarde, senhores, posso ajudar os senhores? Sim, senhor. E aí, da Silva, tudo bem? Tudo, senhor. Lembra aí que eu te vejo antes? Sou o investigador responsável lá da Polícia Civil, tudo bem? Sim, senhor, lembro sim. Então, o comando tá por aí? A gente precisava trocar uma ideia aí. Eu vou checar novamente aqui, é, alguém na escuta? Comando, tá na escuta? Então, ninguém tá respondendo no rádio não, mas, qual o nível dessa urgência? Então, aí depende do grau das informações aí que a gente vai passar pra vocês. Ah, tem gente. Sobre o Paraguai lá, a gente tá com muita demanda aí, é, tamo recolhendo muito material deles, que a gente, a gente tá fazendo a perícia, né? A gente precisa passar pra vocês que pode ser um material ilícito, importante aí. Sim, eu vou informar isso aí pro comando, aí ele vai entrar naquele rádio o dia de ontem, né? E vai, provavelmente, chamar os senhores aqui pra vir aqui. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. Realmente é importante isso aí. Quer deixar o telefone aí, não? Coisa, coisa coisa, desliga pra nós, velho. É, bom, né? Porra, aí tá metendo louco, velho. Pega o delegado, pega o delegado. Pega o delegado. O garoto de, porra, recado agora nessa desgrama, velho. Meteu o pé, meteu o pé. Peguei ali, aparentemente, porra, Paraguai tá criando armas, tá ligado? Tem que ver que tipo de arma, mano. Porque se for misto, essas coisas aí, velho. E se tiver no território brasileiro, nossa senhora, mano. A gente vai ter que continuar deixando isso fazer, porque não tem ninguém. Só tem eu e mais cinco, caralho. O que a gente vai fazer? Não tem como fazer nada, caralho. Tem que esperar acontecer o recrutamento, pô. E vai continuar fazendo e vai fazer mais, pô. Não tem que fazer, não. Isso aqui ajuda que esses caras tá criando o nosso aqui ainda, pô. Tá de brincadeira, pô. Só tá eu nesse desgrama? Cadê esse bando de trouxa? Pô, guys, por enquanto que eles não estão chegando. Daqui a pouco chega. Deixa eu mostrar pra vocês a frota que tem do exército, cara. Eu não mostrei isso aqui ainda pra vocês, ó. Nós temos a moto, tá ligado? A moto utilizada. Essa moto aqui vai ter um treinamento, guys. Que tem uma arma aqui, que ela é uma M4. E dá pro garupa utilizar a M4 ali de cima, cara. Isso é muito doido, isso, cara. Vai ter treinamento disso, tá ligado? Vai ter muito treinamento disso. Aqui nós temos vários jipes Iveco. Temos dois modelos aqui, ó. Tem este modelo e este. Um com gunner e o outro sem. Provavelmente eu vou ter que ensinar isso também, cara. Meu Deus do céu, cara. Vou ter que pegar o nome certinho. Também temos um modelo de jipe aqui, né? Eu não sei qual é esse modelo, mas depois dá uma pesquisada. E também tem um Kennes. Eu não sei se isso aqui é uma marca, mas pode crer, mano. Cadê aquele jipinho da esquadrilha da fumaça? Aquele jipinho trouxa. Não tá aqui não, hein? Será que tirou? Aqui nós temos duas Hilux. Que serve como viatura também, né? Serve como viatura do comando. Tem essa do comando e tem da PE também, né? E aqui também tem a outra da comando. Ó, comandos, ó. Bonita, bonita pra caramba elas, tá? Ó, os detalhezinhos aí, ó. E aqui temos um jipe do general. Isso aqui é do general. Forças especiais, ó. Isso aqui é do general. Se eu pego isso aqui e vou lá pra fora, eu morro. Eu acho que ele mete o louco em mim. Aí, ó. Tá tendo um mó tiroteio em algum lugar aí, eu acho, hein? Ó o jipinho aqui. Que jipinho trouxa. Isso aqui, gai. Isso aqui parece ser o quê? Isso aqui é um antiaéreo, cara? Eu não sei, cara. Deixa eu ver se consigo subir em cima. Aí, destranquei, destrancai, destrancai. E aí, irmão? Destranca, caralho. Ah, ó o pacado do caramba. Não dá, não. Tá, depois a gente vê isso aí. Mas eu acho que isso aqui não. Isso aqui é negócio de água. Caminhãozinho de água. Deixa eu ver se tem mais aqui pra baixo aqui. Porque deveria ter mais, hein? Eu acho. Não, deveria estar ali em cima. É, não tem mais não. Olha a frente deles aí, ó. Então esses são os veículos que tem aqui, entendeu? A gente vai utilizar muito aí. Provavelmente a gente vai utilizar muito aquele ali. Aquele veículo ali de polícia, né? De PE. O problema é, cidadão? Cidadão, tá com algum problema, cidadão? É, tratamento de choque, Guilherme. Sim, senhor. Tratamento de choque aí pra ele... Realidade aí, porque é o seguinte. Ele já tá aí há bastante tempo. Bora dar um grampo nele. Cidadão, acorda, cidadão. Acorda. Dá um grampo nele. Vamos levar ele lá pra dentro. Vamos levar pra cadeia. Vamos ver. De ele acordar. Não sei as intenções dele aqui. Tá com a cara de investigador do caramba, cara. Tá, tá, tá. Tá parecendo que a gente vai ouvir espanhol assim que ele abrir a boca dele. Sim, sim. Cara, esse jeep não tem condição. Levar a bicicleta dele? Deixa aí. Deixa aí, bicicleta. Vamos levar. Vamos levar. Acho que ele tá querendo investigar. Vamos lá. O cara tá paradão aqui, doida, pegando o info. Vamos levar ele pra presidiozinho ali, né? Já vamos testar. Tem cara, tem cara. Tem cara de aquário. Vou jogar ele lá no aquário. Eu vou deixar ele já presinho ali. Naquele gásinho ali. Você lembra de ontem? É, irmãozinho. Vai ficar ali preso. Aqui já tem um campinho. Ô, cidadão. Deixa ele tirar ali, tranquilinho. Deixa eu abrir ali, ó. Deixa eu pegar o documento dele. Vou abrir a porta aqui. Magner Seyer. Que nome, hein? Tem 27 anos. Não faço ideia. Você é brasileiro, você é... Abraão, abri ele aqui. Deve estar aberto, eu acho. Tá, não. Ele acordou, ele acordou. Ô, Tua 3, olha lá lá no portão. Isso, pegando informação, é isso? Oi? Pegando informação, como é que é? Não, não. Eu vim me listar, só que aí eu... Olha pra trás aí, olha pra trás aí. Olha ali, ó. Sua casinha ali, ó. Ai, acupou. Mas como é que você tá vendo? Você tá olhando pra frente? Cara, eu sou filho de cigano. Então tá vendo, porra. Cigano, pronto. Agora tá o ato certo, ó. Tá bom, cigano. Aí, agora você tá vendo, viu? Tá vendo? Sua casa nova? Isso, isso. Agora tá mais certo pra mim agora. Claro, tá? Olha lá. Tá, boa. Tá certinho agora. Entendi. Por que ele esticou essa mão dele ao gemado? Mas tudo bem. Nossa. Tá bom, vamos lá, cidadão. Seu nome? Meu nome? Magner. É. Que devemos a visita do cigano. Caralho, tamanho da água que tá na mão do... É. Eu cheguei de viagem hoje. Faz umas três horas que eu cheguei de viagem. Aí, isso aí, a brilhante ideia é ficar parado na frente do quarto ali. Não, cara. É que eu não tava parado. Eu vim, aí... Eu fui chamado aqui... Cara. Cara, né? Sou cara agora, né? É, ele vai, vai. Vai. Conta a sua história. Belíssima, vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O cidadão tá pensando o que ele vai contar pra gente. É. Só ele sabe o que é o típico mentiroso. Tá embolando uma história ali. Exato. Não, tá tentando inventar alguma coisa aqui. Mas ele não vai conseguir enrolar. Continua, vai. Continua. Enfim. É, eu vou continuar, né? É, eu vim pra cá... O que ele tá falando? Eu não entendi até agora. Vamos ver. Vai lá, continua. Acho que ele vai cair nesse bueiro aqui na frente. Vai. Acho que ele precisa de mais uma pra acordar. Vamos ver. Só mais uma, né? É, talvez ele tá... Ô. Vamos lá. Volta. Aí. Aí, acho que era isso mesmo. Era isso mesmo. Vai lá, vai lá. Tá rindo. Vai lá. É... É o seguinte, eu vim pra cá, viajei. É... Eu vim me alistar no exército, entendeu? É, entendi. Você viu lá no jornal que saiu o jornal? Cara, não. Eu vim... Cara, cara. Você vai aprendendo assim. Vamos indo. Você veio ver o quê? O negócio da cidade? O que você ia falar aí? Eu... Eu vim do Rio, né? Certo. Eu vim pra cá. É... Me alistar aqui. Porque... O estado da gente tá... É... É isso que eu queria também. Deixa eu ver. Qual estado que a gente tá aqui? Que você veio do Rio? Cara... Toma outro cara. Até você ficar falando. Vai indo, vai. Vai até aprender. A gente não tá num boteco bebendo cerveja não, vai. Bora, bora. Pode falar. Agora não tô te ouvindo, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Peraí não, não é, B? Bate um rádio aí daqui. É? Você tá com quantos anos? 27. E agora você decidiu alistar. Você falou. Ah, eu vou alistar agora. E no Rio de Janeiro não tem não, né? Eu fiz alistamento lá. Só que eles recusaram. Aí eu vim pra cá. Eles me mandaram fora. Tipo. É porque eu tinha um probleminha. Mas aí eu... Qual o probleminha? É... Isso é importante. Você vai de bases? Qual que é o seu problema? É... Diabetes e... Minha... Minha visão. Eu tava de óculos. Só que eu... Aí você acha que a gente... Aceita diabetes e problema de vista. É isso. Caramba. Mas você só tá assim. Não, não. Outro ele vai aprender. Agora outro ele vai entender. Eu não tô entendendo mesmo. Mas vai, vai, vai. Uma hora você... É pra chamar de como, senhor? Exatamente, velho. É, é. Exatamente, velho. Começamos bem. Me perdi onde é Paulo. Você tava inventando uma história que você tava... Veio do Rio, foi pra São Paulo, veio pra São Paulo. Não. E essa lista... Eu não tô inventando. E aí estar com diabetes, vai indo. Continua. Aí eles te dispensaram. Aí você falou... Aí você se curou da diabetes e veio pra cá. Não. Eu controlei mais a minha diabetes. Eu passei no examinador do médico. A minha glicose deu mais baixa, entendeu? Aí eu me controlo mais no remédio. E tô vendo se eu consigo agora. Você não lê jornal. Você não vê jornal. Não. Daqui não leio. Eu vejo uma de internet. Isso que é o problema, né? Vai pegar uma cadeia tua, fica no ler. Então, desceu do aeroporto, direto pra cá. Seu objetivo foi esse, né? Pegou o avião, puf. Direto. Você não sabe nada do que tá acontecendo. Vem direto pra cá. Eu ia alugar um carrinho, mas aí... Mas você achou uma bicicleta no meio de caminho ou pegou ela? Não. Eu consegui alugar a bicicleta no aeroporto. Aí eu vim pra cá. O cara tá inventando história pra um caralho aqui, guys. Ele vai ficar preso ali, irmão. Vou botar ele lá dentro. Só tem que saber como é que abre isso aqui que a gente não tá conseguindo, velho. Ué. Boa. Deixa eu trancar aqui. Deixar a algemada aí dentro ou não pode tirar a algemada dele? Não, deixa algemado. Ele consegue fazer tudo. Comida e bebida tá tranquilo? Eu tenho só um cachorro quente que eu guardei aqui na boca. Ah, então você tenta fazer esse cachorro quente durar três dias, tá? Três dias mais ou menos. Boa. Pera aí de costa pra mim aí, cidadão. Tentar tirar seu grampo aqui. Boa, boa, boa. Aí vai tirar a algemada do cara. Exato. 0800, a gente é bonzinho. Boa noite aí, viu, Marcos? A gente tá ocupado, a gente precisa fazer algumas coisas ali, Guia. Valô, Marcos, seja bem-vindo ao EB aí, Guia. Ele bateu continência pra mim. Ele bateu continência. Ele bateu continência pra mim. Nossa senhora. Por que que eu não aposentei, Guia? Por que que você não deixou? Essas pérolas aparecem do nada, é bom. Eu fico me fazendo essas perguntas todo santo dia. Por que que o general do EB pegou de volta? Vambora, vambora, galera. Vou dar um cortezinho aqui e já volta. Mordeu a língua aí, ô, cidadão. O nome dele é Beterson mesmo, né? Vamos, Guia. Vamos, cidadão. Já tá bizonhando de novo. Vamos, cidadão. Ah, daqui a pouco. Meu Deus, ele tá com prato e com medo na mão. Oh, vem aqui na grade, cidadão. Ah, guerreiro. Opa, calma aí. Tá com medo? O que que tá acontecendo ali? Ah, tá. Ah, cê vai ver agora. Tá de um taser na cara dele aqui. Vem mais pra perto da grade aqui. Tá acordado? Tá bem? Como é que tá aí? Tô bem, tô bem. Sorte sua, viu? Que a grade não vaza. Mas tudo bem. Essa grade é boa, hein? Vaza não, essa grade é essa mesmo. É boa, boa. Tá bom, como é que foi a noite do senhor aí? A noite foi boa. Fiz uns exercícios, dei uma cochilada. É, mas ele só tinha um? É mentiroso ele, né? É, eu pensei que tinha um. Ah, cê pensou, né? Onde que tava guardado esses outros, então? Bolso da frente da mochila. Tinha dois bolsos. Cê bota dois cachorros quentes no bolso? Eu nunca botei cachorros no bolso. Não, bolso da frente da mochila aqui, ó. Tem dois bolsos aqui na mochila. Entendemos. Entendemos, cidadão. É, cadê? Mas fala aí, cidadão. Casa nova, como é que tá aí? Tá bom. E o Maiano? Ele gostou, ele gostou. Tem até segurança. Ah, então você tá debochando do exército. Ah, isso, eu... Você tá debochando do exército. Não, segurança eu tô falando. Tá na grade. Ah, tá bom. Como é que gradezinha é essa, hein? Pô, tem uma fresta aqui, ó. Pega! É a outra que não mata, pô. Aquela ali é muita, aquela ali, ó. E ele tá com um prato de comida. Deixa cair o seu alimento, não. É, mano. Tô vendo que ele tá segurando desde o início, ali, ó. Não sai. Tá, cidadão. Vai lá utilizar o banheiro ali, vai. O senhor é voluntário em tudo? Exército, tudo? Bom, qualquer coisa. A gente tá precisando de alvos móveis vivos. O senhor é voluntário, aí? Olha como... Alma viva? Que? Meu Deus, alma viva. Não, sua alma já tá morta. É, alvo. Meu Deus do céu. É, alvo. Alvo. Tô, tô. Pronto. Fato, foto. Vai, pinte que você é o Rambo. Seu inimigo é aquela caixa lá na mesa, lá, ó. Seu inimigo é aquela caixa lá na mesa, lá. Elimina. Vai, Rambo. Elimina o inimigo. Vai lá, Rambo. Vai, Rambo. Aquela caixa lá, ó. Na mesa, lá, ó. Tá chegando perto de você, Rambo. Vai, isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, elimina seu inimigo lá, ó. Vai, vai. Vai. Olha isso. Parece um T-Rex. Então, né. Mas esse soquinho aí, ele tava falando que é uma metralhadora, aquilo ali? Meu, pai do céu. Tá bom, cidadão. É disso pra pior que vai ter domingo aqui, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu, véi. Tá bom. Foi bom, foi bom, cidadão. Foi bom. Obrigado, obrigado. A gente vê a eliminação do alvo ali com eficácia, não foi, ó? Sim, sim. O que vocês acham aí, galera? Acho que o alvo tá até com medo do senhor. E ele come um cachorro quente diferente de todo mundo, né? Um prato de comida. Você pega o cachorro quente, abre ele todo, comer pouquinho em pouquinho? Sim, sim. Entendi, entendi. Eu não como muito, como eu tinha dito. Sou diabético. Eu não como muito, não. Eu sou de skatista aqui, ó. Cachorro quente e diabetes, boa. Skatista. Você sabe andar de skate aí ou... A mochila. Nada. O aeroporto me deu isso aqui de brinde, não sei porquê. De brinde? Aeroporto. Aeroporto. Tudo aeroporto. Aeroporto passou lá, entregou pro senhor e falou... Não, quando eu... Quando eu cheguei, um homem é um... Ah, diz ele que o aeroporto também deu uma bicicleta, Radão. Eu vou pra lá também pegar as coisas, hein. Eu aluguei a bicicleta lá. Vai lá, ô, cabo. O seguinte, está dando aí, não fazemos nem ideia. Deu uma taser nele e caiu. Tomou a taser e caiu, velho. Sei lá. Deve ser. E tinha o quê? Diabetes, problema nazista, né? Depois ele está cacetado também. Passou a noite na cadeia, não sabendo se se alimentou bem, se bebeu água. Ele falou que só tinha cachorro quente que estava no bolso. Então pode estar estragada com ele. Cachorro quente de bolso, então já dá pra ter uma ideia aí do que ele fez. O que é, cabo? Você vai ficar só olhando pra ele? Vou pedir só licença aqui pra eu estar... Não, faz o procedimento aí. Ah, guerreiros, me acompanha os dois aqui. Vamos passar pros senhores aí. Vamos ver o que vai ter aqui hoje. O arsenal. Arsenal? Será que é arma nova? O tamanho dessa mag, tio? Caralho, doidão. Eu pesquisei, lógico, não é o nome dela ali. O guerreiros, abre o arsenal aí. Guerres, os senhores, seu oficial, sargento, oficial. P-General, o cidadão, eu acho que ele não está respondendo bem ao tratamento não. Ele já era, cara. Pede pra ela insistir aí, guerreiro. Cara, ele é vivo, cara. Ah, vamos. Tem que estar vivo. Tá louco? O cidadão vai morrer aqui dentro. Então, sargento, ele está consciente, ele só não me responde. Ah, então é normal. Fala que é normal. Passa o grampo nele aí. É normal. Normal esse demônio. Vamos lá. Alternativa. Por favor. O sargento, o senhor vai ter permissão de utilizar a Glock, certo? Glock automática também. Sim, senhor. O senhor vai ter permissão de usar tanto a Glock 19 quanto a Glock automática. E a pistola USP, tá? São suas expensas aí. Sim, senhor. Tenente, o senhor é livre de armamento, tá? Livre, livre, livre. Hum, essa aqui é o rock. O rock automática, filho. O rock automática, filho. O rock automática. Vamos continuar com a sua exceção aí agora. Sim, senhor. O senhor vai poder utilizar a MP5 também, tá? Hum. Vai poder utilizar a UMP. Opa, UMP. O senhor vai poder utilizar a Benelli M4, que é a Calib 12, ok? Sim, senhor. A Imbel, Parafal e por último a K21. Ele já tá respondendo novamente, senhores. Sim, senhor. As suas permissões que você não tá podendo utilizar agora, Dacil, é a HK, M4, G36 e a Calib 12 automática, que é a SAS e a KELTEC, ok? Sim, senhor. O senhor tá livre de acesso aí, tá bom? Positivo. O armamento... Pra mim eu vou usar é parafalto. O senhor também tem um armamento ali que é melhor que esse aí, tá? Sim, senhor. Por hora? Eu tô aqui treinando aqui com a viatura, mas só pra onde se eu tiver eu vou ir. O que a gente vai fazer aqui? Pô, será que vai fazer teste com avião? Pô, aí descei, hein, velho. Tá ligado, velho? Reciclagem no avião agora, será? No avião, velho. Bate não, bate não, bate não. Dacil, tem algum paraquedas aí com você ainda? Não, senhor. Vou passar um aqui pro senhor. Tudo bem, senhor. Vamos fazer uma reciclagem aqui e relembrar os comandos das aeronaves. Sim, senhor. Deixa eu passar aqui um paraquedas. Aí, caralho, vai ter reciclagem. O senhor lembra ainda? Ah, de algumas coisas sim, senhor. Mas... Positivo. Tem um helicóptero aí novo? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O helicóptero aí que é grandão, pesado, cara. Esse aí é mais complicado. Vamos complicar um pouquinho pro lado dele? O resto é praticamente... Qual o nome dele, senhor, desse helicóptero? Vou dar uma olhada aqui. Ele não sabe, tá ligado, velho? Tem que complicar um pouquinho pro lado dele, né? Já tá com o que vai ensinar? É isso, senhor. Nossa, senhor. Ele tá com um... Parece que ele veio da guerra, senhor. Sim, sim. É, acho que ele é muito tiro, já levou... A sigla dele aí é NH90, entendeu? Sim, senhor. O famoso NH90. O senhor lembrou os comandos do helicóptero? Sim, senhor, sim, senhor. O manche e tudo. O manche e tudo, tudo, tudo. Certo. Então vamos dar uma pilotada aqui, velho. Ué, 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 eu vou pilotar? O senhor vai de piloto ou eu? Sim, senhor. Sim, senhor. Botar o paraquedas, senhor? Sim, sim, bota o paraquedas. Mas eu vou retirar a arma, né? Ah. Bem lembrado. Bem lembrado. O instrutor aqui é eu ou você, seu trouxa? Foi essa aeronave utilizada aí, viu, pro resgate dos senhores aí, viu? Ah, foi essa. Foi essa, foi essa. Então, o Majors, o Majors pendurou na corda ali, mas a corda arrebentou e caiu na montanha abaixo. É aquele helicóptero, cara. Tá descampando ele aqui que esse aeronave é mais difícil, era pra reconhecimento. É muito bonita essa, né? É bonita, senhor. Vou até atrás. O senhor vai também, ô? Não, guerreiro, eu não vou, não. Ai, eu tenho a visão. Vamos lá, vamos lá. Só recordando algumas coisinhas, mas eu já sei, tá ligado? Como é que é? Vamos lá. Bom. Tem algum destino, senhor? Boa sorte, guerreiro. Olha, o senhor, a gente vai fazer o seguinte. Obrigado, senhor. Qualquer coisa, avisa no rasgue. Sim, senhor. Ó, a gente vai virar, vai sair daqui, virar à esquerda, vamos sobrevoar o centro da cidade, certo? E fazer o retorno. Sim, senhor. Vamos entrar aqui no rádio da polícia pra informar que a gente vai dar para a aeronave. Senhor, se eles batem de frente com essa aeronave aqui, acho que eles vão identificar, hein? Sim. Ó. Lá no centro da cidade, senhor? Isso, vamos lá no centro da cidade fazer o retorno. Sim, senhor. Vou pegar a altura aqui. Mano, olha esse Eric, que bonito, cara. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora, velho. A gente é até esquecido, tá ligado, velho? É muito doido o helicóptero, velho. Vamos pegar a altura, porque eu já estou vendo lá o centro da cidade. Vocês já estão vendo, né, ó. Então aqui, ó, a gente já vai certo, já. Posso tirar o dedo do W, não, velho. Vamos embora. Essa aeronave, ela é difícil de pegar a velocidade, ó. Só pra informar, a aeronave do exército brasileiro vai estar subindo lá no centro da cidade aí. Caralho, que doido, velho. Não sei se é que eu disse a todos aeronaves. Ó, 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 ó. Tá me arriscando um pouquinho aqui, hein. Ó, olha aí, ó a câmera, a câmera foi. A câmera foi, ó, ó. É bom, é bom vocês verem outros ângulos, tá ligado? TKS pelo informe. Tem muito tempo? Qual que é o informe, caralho? Tá dando alguma merda aí, já. E eu já informei o comando, tá? Sobre aquele negócio da polícia civil, velho. Só tô esperando. Vambora, galera. Você quer? É tipo pra voltar, tipo. Isso aí, ó. O senhor recebeu um informe da polícia que um helicóptero paraguaio na fronteira acabou disparando contra os civis brasileiros. Contra os civis? Sim, senhor. Foi informado aqui pela polícia. Então, senhor, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui. Vai dar a volta. Vamos ver esse militar aí. Se ele tem imagens aí, comprova se realmente ele pode ir no outro país. Sim, senhor. Porque a gente abriu o helicóptero com a bandeira paraguaia. E que fez todos os espaços. Olha aí, que doido, cara. Eita! Eu tô fora do sistema aqui, ô, comando. Não recebi nada no meu tablet, não. Vou pegar o turno aqui que eu tô ficando muito baixo, tá ligado? Mas ele mandou ficar no centro desse aqui, da cidade, pô. Ô, da Silva, vamos fazer o seguinte. Só pra... Só pra... Você já tá... Tão dizendo que é a aeronave, só baixe um pouco a última dela e passe entre os prédios aí. E vão voltar pra gente pegar as únicas que a gente vai ter que pilotar todos. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ô, 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 você não pilotou aí no caça, né? Não, senhor. Não, senhor. Positivo. Olha que a gente pega o caça aí pra gente... O caça é bom, hein? O caça é bom, hein? O caça é bom, né? Ô, comando, não escuta. Vou voltar, vou voltar. Já passei entre os prédios, pô. Passei duas vezes já. Já, senhor. Guys, agora eu vou dar aula de como pousar um helicóptero, hein? Vou dar aula, hein? Ó. Ah, mas você é um avião pra fazer isso? Irmão, só segue, tá ligado, tio? Ó, ó. Tã, 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 tã. E o caça já está lá, hein? O caça está lá, senhor. Ah, o caça está lá. Eu acho que os modelos novos, os VIP ainda não chegaram aqui. Nosso batalhão. Estamos no Rio de Janeiro, eu acho. Exatamente. Os novos não chegou aqui pra nós ainda. Eles vão saindo ali, ó. O que é isso? O clima mudando nada, porra Que susto O que é isso? Tá de brincadeira Desliga a aeronave Espera desligar tranquilamente Pô, a moral que eu acabei de fazer isso aí, irmão Isso aqui é coisa de gênio, porra Tá de brincadeira Acabei de posicionar o helicóptero de um jeito Esse aqui é o gripe, é o gripe aí, ó Não tá aqui não Já foi roubado então, né, porra A aeronave chegou aqui, eu consigo ter chegado Aí, sobe aí Sobe aí, caralho Ah, vai subir, dá pra subir aí Ah, é Excelente Bora, da Silva Nossa, senhor Esse aqui, da Silva Não parece ser um pontucano, certo? Sim, senhor Você vai usar o manche Aí com a letra Q e E Certo? Sim, senhor Pra rotação no eixo E vai usar o manche aí pra frente e pra trás de oito Cinco aí pra Imbicar ela pra baixo e pra cima Sim, senhor Nossa, aí é o gripe, hein Olha o gripe, hein Parece que o gripe tá indo de lado, irmãozão Isso Parece que o gripe tá vindo de lado Que isso, doido? O gripe tá vindo de lado, mano Vou ter que virar com a letra A Com o número 6, ó Levantar o 3 de pontos, você lembra, né? Não sei, senhor Zé G, né, senhor? Isso Vamo lá, vamo lá Suas ordens, senhor 3, 2, 1, acelera, da Silva Vambora, 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 vambora Perfeito, da Silva Pronto, pronto Então, senhor, você tá até no controle do... Excelente Sim, senhor Tem que lembrar do manche 4 e 6 também, né, senhor Sim, senhor É, você tá com o controle do armamento aí? Ué, esse é... Sim, senhor Ah, faz sentido Já vou lá na fronteira, tiozão Então, senhor, esse aqui vai ser um dos... A fronteira é aqui embaixo, né, senhor Isso, isso É bem na ponte aí, do meio da ponte Esse vai ser um dos casos mais últimos aí na guerra Sim, senhor Aquele... Aquele... O disparo foi ali naquela... Na frente ali, né? Na nossa frente Sim Na nossa frente Caralho, então Tô doido pra dar uns tiros, velho Eu já tô invadindo o território dos caras, cara, deixa eu saber, mano Tá falando da questão do inimigo, velho, do Paraguai, né Sim, senhor Sim, senhor Conta, Silva Aqui é o seguinte Ele vai ter dois tipos de disparo Não, três tipos de disparo Matralhadora Certo Sim, senhor Míssil Ele é guiado E ele localiza... É... Veículos É pouco calor Primeira pessoa E míssil não guiado Certo Vai me fazer a alteração aqui no computador Ó Você pode ver aí que no seu manche tem um scroll aí, ó Ah, sim, senhor Certo Vê se você consegue fazer a alteração Sim, senhor Então, aí você consegue fazer a alteração Pra metralhadora Metralhadora você vai usar normalmente em algo... Solo, certo Se tiver um combate entre aeronaves Você vai utilizar o míssil teleguiado Ah, sim, senhor Uma coisa que eu tenho que ver com o general É se o caça está tendo um flare, entendeu? Com o scroll, guys, pra baixo, ó Com o scroll pra cima Posso trocar pra canhão ou míssil, ó Ou míssil não guiado Sim, senhor Sim, senhor Pra disparar... O míssil é inimigo, né? O míssil é inimigo, né? O míssil vem na nossa direção O flare solta umas luzes que acabam atrapalhando o míssil Sim, senhor Perfeito, da Silva Não estava enferrujado, não É... Você não está dirigindo por um helicóptero, não? Não é avião, André? Não, senhor Não, senhor Ah, tá tranquilo, viu? Eu sei que ia ser pior, tá? Bem... Que isso, irmão? Tá metendo no louco, porra? Tá, senhor Vou fazer a volta ali pra poder fazer o... Vou pousar daqui pra lá ou de lá pra cá, senhor? A marcação tá parecendo que eu tenho que vir daqui pra lá mesmo, né? Da pista lá Fazer isso, tá ligado? Eu vou vir de lá pra cá Vambora, vambora Segura aí, senhor Tem que aproveitar, guys Tem que aproveitar, tá ligado? Não sei quando é que eu vou pegar esse caça aqui de novo Olha que demora um mês Baixa, grande porra Tem que pegar o jeito aqui ainda, né? Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos indo, vamos indo Consegui, consegui, pô Olha, tô... É reciclagem, guys É reciclagem Guys, eu caí Eita, pô, eu caí do servidor, tá ligado? Aí o avião já tinha pousado Como é que foi o pouso, senhor? Muito bom, perfeito Senhor, eu... Esse... Acho que ele tá com probleminha, esse... É... Esse já, você entendeu? Você viu que ele tá meio que... Eu vi, ele tá... Pô, eu tô indo muito rápido, talvez Mas vamos indo Caralho, já tô quase tombou, véi Eu vou ir devagarzinho aqui, ó Só na manha, só na manha Aqui eu já posso dar uma aceleradinha De boa, de boa Tá parecendo que tá um pouco leve, né? Tranquilinho, caralho Se eu... Pensou se eu... Meu cai do servidor Eu tô lá no céu, véi Esse jato aqui é caro pra um caçamba, tio É milhões e milhões Se não bobear, é bilhão, pô Pode ser bilhões Pronto Pousamos aí O Gripen Esse aqui acho que é o Gripen, guys Eu acho que é, mano É porque a gente não tem aula ainda, né? Quer dizer, já teve aula, né? Disse aqui na outra RP, né? Se vocês quiserem saber mais sobre os helicópteros, avião Já tem O General Russo, quando chegava, ia fazer uma manutenção Ah, sim, sim Vamos lá Foi bom Foi bom Até o caça, ele... É porque a pilotagem do caça É bem parecida com a pilotagem do Tucano, sabe? Aí ele pilotou muito bem A única coisa que a gente não teve que... Não treinamos ainda Porque ele não tem autorização, né? E é meio complicado treinar É a questão do... De atirar, né? Com caça Que é o míssil guiado O não guiado E a metralhadora, entendeu? Eu falei pra ele aí que em breve vai ter uma oportunidade aí Pra ele estar fazendo treinamento Vai fazer até no mar, né? Sim, no mar, então sabe aonde? Os alvos que tem aqui, ó A gente vem e tem uns alvos ali no morro É o curso, guerreiro Já tá pronto Mas pode ter o risco do míssil parar no Paraguai, lá, né? É, tem esse risco Seria ruim, não, viu, guerreiro? É, então Errar, né? Mas de resto, cara O helicóptero pilotou bem Padrão Eu perguntei até pra ele se durante esse ano aí ele andou de piloto na boa de copo Não, não, não De andor, não? Não, senhor Não, não Diz que não Ficou só tranquilo gastando o dinheiro que você ganhou ou ficou? Sim, senhor Sim, senhor Só descansando um pouco, senhor Caramba, o helicóptero tá tendo uns tiques aqui, velho Não, 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 não É, guerreiro Ele não tá, ele não tá, velho O helicóptero tá ligado em questão, comandor Então É balançando um relógio aqui Porque é meu relógio É isso que é essa bateria, sabe? O helicóptero tá tendo uns tiques, velho É, o relógio de, como é que chama? De corda? Lá, lá, lá Ah, tá Não vai não, é balanço um posto e ele começa a... O senhor tem a movimentação muito rápida É, muito rápido, né? Ele é rápido, né? Entendi Bom, é isso É isso Tá, é... As ordens unidas lá, ficou alguma dúvida? Não, senhor Pela frente pra retaguarda, pra esquerda Você tá no dois, pé um dois Nossa, eu estudei bastante aqui Eu acho que o senhor 100% é isso Você tá meio louco, não tá, não? Você tá simbolizando O senhor 100% não, atendente O senhor, a gente poderia fazer tudo de uma vez, hein? Só da ordem de sequência grande aí, entendeu? Só pra... Muitos, várias ordens É Então vamos lá, vamos treinar esse aí lá em frente O início e o fim Ah, a ideia foi boa, mano Ele vai falar toda a ordem unida, tio Aí você falar, você vai gravar Lógico que não Mentira, pô Mas eu quero que o sabichão venha, tá ligado? Eu quero que o sabichão venha Toda hora que eu falar uma coisa E ele souber Que que é aquilo? Ué Eu já acho que ele não tava lá Que que é aquilo ali? Eu pensei que ele tinha quebrado tudo aqui na frente Pô, ele tava batendo Tenente, cara Que jipezinha ali É, de brincadeira Aqueles jipezinha É, estranho É Eu já dirigi um pouco um desse aí, tá ligado? Já, já Vem um testezinho Vamos lá, hein, guys Vamos lá, hein Caralho, ele vai falar um monte de ordem unida sequenciada ali, entendeu? Vamos ver A ideia é minha, velho O carro é violento Eu me quebrava, eu tenho certeza É É Nossa, eu meti um... Guerreira, lembra de... Deu? Que se deu Mais ou menos, senhor Mais ou menos Olha a resposta dela Mostra Cai dez aí Cai dez aí Ah, eu vou cair não Não existe dúvida não, viu, guerreira Eu não vou cair não Eu não vou cair não Eu não vou cair não Eu não cai não Um Cinco Três Três Eu acho que eu vou cair lá Cinco Três Mas o guerreiro... O guerreiro não tá bem, não Que que foi isso aí, guerreiro? Não, eu nunca vi uma movimentação dessa, não, guerreiro Que que foi isso aí? Nossa senhora Deu uma esquentadinha aí, deu uma esquentadinha aí, ô Sim, senhor Eu não vou aguentar fazer com esses negócio, cara Ô, Dacil, você esteja determinado, viu, guerreiro? Sim, senhor Senão vai dar muito certo, não Já tá, Dacil? Sim, senhor Tá, só alinha essa... Tá horrível esse alinhamento Alinha um pouco aí Usa a linha amarela aí como... Olha aí, só falta... Aí, ué, ué Ih, rapaz Lá eu tô dando alinhar o corpo Guerreiro, eu não tô em condição, mas é assim que você alinha, guerreiro Pelo amor de Deus, eu não sou de recruta, não Sim, senhor Nossa, mas foi bem esquisito esse alinhamento seu Um pouco mais pra frente, cara Aí, guerreiro, excelente Vamo lá, guerreiro Grupamento, atenção Grupamento, sentido Grupamento, discussão Boa, hein, cara Tem uma largada aí Grupamento, sentido Grupamento, descansão Grupamento, sentido Trão dos guerreiros, dê Tava pensando aqui o próximo comando Vamo lá Em continência, bandeira Apresentar Armas Positivo Quem ensinou a... Não foi eu, senhor Também não foi eu, senhor Cabo, isso é um padrão novo do EB Quem te ensinou? É que eu tinha visto... Tinha visto? Padrão novo do EB Ah, sim Antes de eu começar eu fiz daqui Acho que ela pegou, né Ah, entendi Mas eu não falei qual era o comando Entendeu? Ah, mas imaginaria que seria pra tentar Então, só Cabo Descansar a arma Só Cabo Cabo Descansar a arma Vai Cabo Descansar Fora de forma Vai dar dois giros aqui no contorno Tá Cabo Vamo lá Vamo lá Vamo deixar de ser oferecida, viu Vai lá, guerreira Vai lá, guerreira Vai, guerreira Vai Sim, senhor Bom, continue aí, guerreiros Isso Ralação Vamo lá, guerreiros Descansar Armas Apresentar Armas Bom, é aí, guerreiros Ah, lembrando Tá excelente isso aí Descansar Armas Porra, na hora de que eu elogio, né Tenente Não tem condição Tá, tenente Jamais fale em forma, tá, guerreiro Eu sei que é um treino Jamais, tá Jamais Nunca Nunca, guerreiro Nunca fale em forma Nada, nada Entendeu? Só tô passando esse bizu Pra caso isso aconteça alguma vez Nunca fale em forma, tá Formação Formação Brasil Vamo lá, guerreiros Front Pra retaguardar Ó Frente Para Esquerda Frente Para Direita É, tenente O que que eu faço Com esse tenente Meu Deus Frente Pra retaguardar Bom Isso aí É o padrão, né Esse foi o padrão Que o general passou Pro senhor Sim, senhor Sim, senhor Teve algo a mais Você me pediu permissão Vou falar comigo Depois eu pedi pra entrar em forma Você nem é mais Você nem é mais recruta não Já chamou a minha atenção Já dá seu comando Tem missão pra entrar em forma Então os comandos ali que não tem o que fazer Rá Frente Pra retaguardar Ó Ela lembrou do Rá, velho Rá Se ele cobrar e ralar Então eu não errei Então eu não errei Entendido? Sim, senhor Certo Vamos ver se treinaram O grupamento Fora de forma PS Brasil Não, não, não O que você bradou aí, cabra? Fala pra mim Não entendi não Não, não, não Eu ouvi Eu só quero que a minha tinta O que a senhora falou aí no brado? Invertido, senhor Mas o que você falou? Eu ia falar Pra Aí eu depois tentei Consertar a PS, senhor É, entendi Eu entendi Sebradando outra coisa, meu caro Mas tudo bem Ele também Prazer Também falou sobre o Sentado 1-2 também, né? Sim, senhor É, o Sentado 1-2 foi ralação Mas isso aí, pelo amor de Deus Não me envergonha, não Isso é ralação pra recruta Isso é horrível Isso Vocês não sabem o tanto que eu fico Me sentindo horrível nessa situação aí De ver vocês pagando, não É horrível Chega, chega Certo Se for pra errar, ô, tenente É prepotente, tenente É com o Vibrando Sim, senhor Porque tem hora que parece que o senhor quer chorar Parece que você tá triste Não, determinado É isso aqui, pô Agora eu entendi, ó Ah, tá, velho Tranquilo, vamos Eu tenho que digitar determinado As viaturas são tudo ok Alguma dúvida com viatura? Não, senhor Os comandos lá O painel dela Tá tranquilo? Não, senhor A linha é como se a tropa estivesse grande Na frente dele aí, cabo Na frente aí, cabo É, o cabo O tenente fica de fora observando Pra você não Isso aí Cobrir, guys, ó Isso aqui é cobrir Na frente dele, o cabo Não tivesse informação Soltou largo assim, caralho Isso Grupamento, atenção Grupamento Cobrir Aí eu boto aqui Aí, ó Da Silva estica Você viu que ele tá com a mão esticada Ainda tem espaço E assim Isso da Silva é o alinhamento da tropa Que é a linha amarela Você vai dar um espaço pra trás, e ô Pra trás? Totalmente Essa aqui é a distância, entendeu, guys? De uma pessoa pra outra Ah, sim, senhor Entendeu? Tem aquele também, ô, senhor Que bota, tipo, a mão pra lá Pra poder dar um ombro A distância também de um braço É a mesma coisa Eu cobri Eu cobri a mesma coisa É, então, o que tá na direita ali Você fala o espaçamento Isso Estica só a mão pra mim aí Sua mão Aqui, ó Pra mim Ah, tá Só pra esquerda, tá? Entendi Não estica pra direita, não Aí, ó Viu? É esse espaçamento aí, ó Pronto, a minha linha aqui Parei É o cobrir O cobrir é os dois, entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Tá pro lado, quanto pra frente Ah, o voluntário Ah, puxa Acabo aqui É, tocavo Põe a mão na cabeça, entrelaça os dedos Nossa, senhor Agora eu mesmo que sentar do pé Sentado um dois De pé um doido Vai, cara Bate o joelho no chão Quero ouvir estralando Isso, é isso aí que é o canguru, ó Tá vendo? Ah, isso aí Cansa também Esse aí é pra bater o gineiro Nossa, isso aí vai rodar muito no recrutamento, hein Isso aí, tá bom Nossa Que arma de fogo, tira Vou forçar nada DKS Sim, senhor Essa é a posição do canguru, guys Então, se você recicla aí Você já Encompõe o fordamento, já Fez todo o procedimento Foram três, quatro cursos no total Entendi Vamos virar PQD então, hein Traz os senhores aí Permissão General Russo me apresentando, senhor Vai dar medo Apresentado, general Excelente Apresentado, Oliveira Permissão, senhor Tem permissão Não precisa esperar o retorno, não Sargento da Silva apresentando, senhor Excelente Que porra é essa da Silva? Não, senhor Olha que a gente tá aqui fazendo treinamento, senhor Não, é que isso aqui vai acontecer muito, senhor Tenho certeza É? A gente tá falando por aqui, entendeu? Cai da Silva Cai Cai da Silva Zero Um Dois Três Quatro Já chega assim, já, general Seis É, o Guerreiro Sério, tá Oito Dendo likes aí, né 11 12 3 14 58 59 60 O pagamento é 10, guerreiro Gosto de pagar parcelado, né É, porque eu sei que eu vou fazer alguma coisa de errado, senhor Ah, já tá se adiantando, comando Ah, entendi O Guerreiro é bizurado O Guerreiro é bizurado Só por essa malandragem aí da Silva Cai de novo, vai Cai Ah, qual é, mano Cai Você toma uma borrachada no pescoço, vai Três Comando, estávamos aí Revisando, ó, de unidas, viu Nove Bom, eu encontrei um negócio ali no alojamento É, eu não sei Não sei se já viu por aí, se sabe quem que é Deixa eu ver aí, comando Que que é esse Hum, meu Deus do céu, véi Tá muito bom, cara Achei que ia acabar o vídeo agora, véi Não, comando Ah, qual é, vai dar merda isso aqui, mano Olha lá Alojamento É, alojamento ali Que que eu fui fazer joinha, cara Isso quebra, mano Então, eu vou passando de mão em mão Bom, o guerreiro que for dono disso aqui Já se acusa, tá Se você não for dono, já passa pro próximo Se ninguém se acusar, os três vão usar essa porra aí Sim, senhor Eu tô falando já Ah, vai dar merda Vai passando Vai passando É de alguém essa merda aí Ah, véi Eu não fiz nada, mano Não é possível que seja mil, véi Deixando na cama Entre a cama e o colchão Entre a cama e o arrego Então é... Maticular ou ainda... É, militar Isso aqui não é meu não, senhor Arrego, militar, senhora Parece que não é militar Todo respeito, isso aqui não é meu, não, senhor Ó, se eu for chutar, eu diria que é do Oliveira Do Oliveira? Não, senhor É meu não, senhor Já, entrega o Oliveira de volta aí Oliveira, mostra pra gente como é que usa isso aí, Oliveira Como é que é... Se eu usar isso não, senhor Mas tenta usar ele Se fosse pra você usar Como é que é isso aí, Gui Seu bizonho Para aí Ih, que porra é isso, Oliveira Ih, que é isso? Agora, Oliveira Que é isso, senhor Arrego Ih, senhor O pessoal tá com roupa Guiirreiro do céu Rapaz, senhor Já foi embora, Guiirreiro? É assim, Oliveira? Não, senhor Isso aí não é não Bota de novo então, Oliveira Não, senhor Como é que é, Gui? Bota aqui Nossa Eu pensei... Eu acho que é da Silva Toma aqui Essa é isso aqui Não, não é meu não, senhor Ô, Oliveira Não é meu não Passa pro da Silva aí Que é dele É seu isso aí, Raquel Negativo, senhor Isso aqui não é meu nunca Raquel Um dos três vai ter que se acusar Porque não é possível Ou será que é do Major O proprietário desse item aí Não, senhor Não é meu Não é meu Ah, então Se não é de ninguém aí É do Major É seu isso aí, Oliveira Não, senhor Não é meu, senhor Vê aqui de novo, Oliveira Vê se é seu Não, não É que você soube usar, Oliveira É seu isso aí, general Você não usa aquele alojamento Ô, comando, eu não Eu não utilizo Eu tenho o meu alojamento Excelente alojamento aí Tá metendo louco aqui, velho Eu? Eu tô meio assustado com isso aí, viu Tempo de guerra O combatente tirando tempo Pro seu prazer próprio aí Buscando Buscando É seu Não, tudo bem Não, mano Existe, então É isso que eu ia perguntar ao senhor Não é meu Não é meu não, cabra Acho que não, né O senhor não é meu não O senhor não é meu não Não tem, não tem É, não tem problema Largar na cama ali Pro general passar e ver É complicado, né Então, mas deixou em cima ali mesmo Sem amostra Tava, pô Tava Então vamos determinar a cama de quem É, não, as camas, pô É Eu tava esperando isso Não tem muita gente aqui não, hein Então, senhor Quem aí é casado Tem compromisso É, então pode ser de qualquer um mesmo É Pode ser do major Não, pode ser do major Porque não é meu não, senhor Pode ser, excelente É do major assim, comando Quando eu falo pode ser Eu tenho certeza que Vai sobrar pra mim Eu tenho certeza isso Major vai aparecer do nada aí, velho Pode me entregar aí, guerreiro Pode me entregar O que eu vou entregar pro major Cuidado O Oliver usou isso aí, velho Aí, guerreiro Não, não sei não, comando Só Tá bem que eu tô de luva Que isso? Que isso? Faz o seguinte, guerreiro Você vai dar uma volta, certo? Sim, senhor Toma Vai ao pouco, certo? Ai, ai Ai, cabo Nossa Você vai tomar é muito O General pegou a onda Bate nele Bate nele Vai tomar é muito Ai, senhor Eu não vi, senhor Por que você não entrou na frente da Silva Ai, ai, eu não vi, senhor Ai, ai, ai Tá me batendo, cabo Ai, ai, ai Bora com o meu óculos Tá no chão, viu Perdi o meu óculos Eu tenho que achar meu óculos Ai, cabo Ai, cabo Ai, ai Eu tenho que esquecer, tá bom? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pegou no armamento dela Ai, ai Ai, ai Fustenta, guerreiro Ai, ai Deixa eu pegar meu óculos de volta aqui Cadê meu óculos? Oliveira, seu nojento Isso é seu, Oliveira? Não, senhor Ai, não é meu não senhor Você sabia até como usar isso daí, Oliveira? Não, senhor Ai Oliveira, se usou Ai, não usou não, comando Ai É seu isso aí, Dacil? Não, senhor Não, senhor Eu tomei uma porra do choque Por conta de vocês Sabe quantos anos faz que eu não tomava um choque? É culpa da cabo, senhor Aê, devolveu, devolveu Eu mereci, comando Eu mereci, comando Eu mereci, comando Tá bom, foi excelente Eu mereci, comando Ai Bando de missões Nossa, acertou duas nunca com uma cajadada só Caralho Eu vou buscar um presente pra vocês agora Ah, não, velho Nada a merda é isso, velho Puta que pariu, velho Caramba, eu acertei uma taser no comando Tudo começou por causa da cabo Ela tá me devendo mais ainda É, Guilherme Cabo tirou meu óculos O comando foi buscar alguma coisa ali Eu acertei Pois é Acho que vai sobrar até pra mim, Guilherme Acertei uma taser no comando Isso eu não vou esquecer nunca Nem eu Ixi, tá dando errado Ele já tá com máscara Mas não, tirou um, parece que ele tá de máscara É assim mesmo É, parece, parece Só porque de longe a gente mexeu Porra da merda, velho Tá trazendo quantos grãos aqui Vai dar ruim, velho Parece que tá igual um bandido Puta que pariu, velho Ele tá se escondendo atrás do veículo, velho Você já ajudei? Não Cabo foi resolver um problema aí, comando É Foi numa missão aí Tá sofrendo por aí Uma boa, uma bela missão Então só os dois aqui que vão pagar? É, só os dois, infelizmente Depois ela vai pagar Porque dependendo Ela vai pagar mais, irmão É isso Não sai, hein Sustenta, guerreiro Sustenta, guerreiro Sustenta Vai lá, guerreiro Sustenta, sustenta Sustenta Dói, eu sei que dói Sustenta Agora é o seguinte Os dois abrem os braços aí Sustenta Como se você estivesse com Deus aí Amém, sabe? Fala na amém pra Deus E deixa arejar um pouco o rosto aí Isso, isso, isso Agora a má notícia aí, guerreiros É que o posto médico, a guerreira saiu É, senhor Aê, vai ter que aguardar aí Ué, tá metendo no louco, véi Pronto Valeu Tão do jeito certo Agora sim Excelente, comand Isso aí foi qual? Lacrimogêro? Positivo Lacrimogêro Fraguinho, pô Putz, eu tô sem o meu aqui Engraçado Isso, senhor Eu vou ali no arsenal O que que tem ali, ó? Vocês devem estar de brincadeira, né? Isso aí é do da Silva Eu vi ele com o seu sonho aí Isso, senhor É seu isso aqui, da Silva? É meu, senhor É meu, é meu Ah, excelente Ué, o tenente falou que ia Tem que obedecer, né? Corra Tá metendo no louco esse trouxa Olha aí, mano Porra O comando, o general informou Que precisou dar uma A divisa Já foi pro Silva Vai ele aí, ué Achinha negócio do da Silva aqui Banheiro, eu tô indo aí, comando Tá de boa, tenente Tá de boa, tenente Você vai se vingar disso ainda, tenente Ué, tá de boa Dá-me em cima da cama Isso aí também No arsenal No arsenal é foda, véi Que desculpa que eu vou dar, cara O que que é isso? Tem como pegar isso aí? Eu vou ter que Eu vou ter que Dar uma desculpinha aqui, tá ligado? Por causa desse trouxa, mano Eu vou falar que não é meu Aí ele me marca E quer me meter porrada depois, tá ligado? Sério mesmo, guerreiro? Sério mesmo, guerreiro? Então, senhor Eu ganhei isso aí, senhor Quando eu era mais novo Isso aí é que me dá sorte, senhor É um amuleto Você trouxe bichinho de pelúcia pra cá Mas você escondeu Não, senhor Eu sempre deixo lá na Lá na minha casa Lá, né Agora, como ele foi parar aí Eu não tô lembrado Tá Meu Deus do céu Como é que é o nome dele? É Ted Tá, merda da Silva Olha que ele está trazendo Bichinho de pelúcia Pra dentro do quartel Mas ele não tinha isso não Tava na minha casa, senhor Sempre teve, sempre teve na minha casa Deixa eu te passar seu Ted aí Sim, senhor Longe de mim Separar o senhor Do seu grande amigo aí Utiliza ele aí, viu, guerreiro Muito obrigado, senhor Nada Impossível não É pausável, guerreiro É pausável Aí Aí Deixa eu ir ali, comando Coisa rápida Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilha Valeu Falou Até a próxima semana Que vocês sabem Que vídeo sábado e domingo não tem E fui, velho Na moral, velho Vou descontar nesse tenente trouxa, velho Você é a shadow to my life Did you feel I know the star You fade away I'm afraid I'll lay my side of sight Gonna see you I know Where are you now Where are you now Where are you now